Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Nas últimas duas semanas, o assunto que mais tem circulado na internet sobre o BBB21 tem sido o relacionamento de Carla Dias com o Arthur. Antes da Carla Dias ir para o paredão falso e ir para o quartinho para ficar observando a casa, já se falava muito sobre o quanto que o Arthur era falso com ela e o quanto esse relacionamento estava muito unilateral. Ela investiu muita energia, muita dedicação e ele fazendo o joguinho dele porque simplesmente ele queria dar uns beijos na boca, conseguiu, mas na verdade ele não se encontrou no jogo ao lado da Carla e sim do lado do Projota. Então esse tema acabou ganhando muito mais palco agora que ela retornou para casa depois de ouvir tudo que todo mundo falou e a gente perceber que não só ela interpretou muito mal algumas coisas que o Arthur viveu ali dentro da casa quanto voltou ali colocando uma ordem de relacionamento existente que na verdade nunca existiu. Então bora bater um papo sobre isso porque eu estou vendo muita gente criticando a Carla nas redes sociais e a gente realmente precisa dividir a culpa aí porque dentro de um relacionamento tem sempre pelo menos duas pessoas então não dá para apontar o dedo só para um lado mas a gente precisa lembrar das armadilhas de relacionamento que geralmente as mulheres caem desde que o mundo é mundo. Então bora bater um papo sobre isso. Bom, para começar eu queria muito deixar claro aqui que existem alguns itens que identificam um relacionamento abusivo que é a expressão que as pessoas estão mais utilizando na rede social para poder identificar o que Carla Dias está vivendo dentro do BBB. Carla tem plena consciência do relacionamento que ela está vivendo e mais ainda ela é uma mulher adulta de 30 anos não isentando, todas nós passamos por isso em algum momento da vida em alguma fase da vida então a idade não é uma coisa que realmente se coloca na balança para isso aí só que ela deixa muito claro o tempo todo de que ela está vendo tudo o que ela precisa ver e de que ela sabe o que está se passando na vida dela e dentro do relacionamento dela. Quando ela foi para o quarto lá para poder ficar assistindo a casa todo mundo aqui fora tinha muito receio de que ela transformasse aquilo numa segunda chance para esse grande amor que estava acontecendo dentro da cabeça dela e isso realmente aconteceu ela voltou muito focada em acusar a Sarah, por exemplo de que talvez a Sarah estivesse dando em cima do Arthur de dizer que as pessoas estavam interpretando errado tanto o Gil quanto o Rodolfo e o Caio o relacionamento dela com o próprio Arthur falou do Projota, que o Projota foi falar mal dela para o Arthur e isso incomodou muito então meio que as coisas que mais incomodaram a Carla ali do que ela viu foram coisas que de alguma forma desabonariam a validade do relacionamento dela junto com o Arthur claramente que a gente sabe que esses não são nem sintomas psicológicos e a gente não precisa nem ir muito longe assim todas nós mulheres já passamos por isso em algum momento da vida aliás, se você é uma mulher que nunca passou por isso e que é super plena desde o início, parabéns mas eu acho que todas nós já tivemos algum momento em que a gente se dedicou muito mais a um relacionamento do que o nosso parceiro ou a parceira, enfim quem estava com você dentro da relação e por que eu falei parceiro ou parceira? porque isso acontece em ambos os lados, sabe? quando você está dentro de uma relação isso depende nem só do seu gênero isso depende muito também do seu perfil do jeito que você está dentro desse relacionamento do quanto você gostaria de estar dentro desse relacionamento e muito principalmente do quanto você não vê saída sabe? do quanto você não enxerga uma saída enquanto você está vivendo aquilo ali com outra pessoa e eu enxergo que o Arthur desde o início ele não queria viver essa novela que a Carla criou em volta do relacionamento deles e realmente ela criou uma novela ali muito cheia de camadas e sentimentos nesse momento, por exemplo, quem assistiu a festa do McDonald's ontem viu o quanto que ela se dedica vou pegar só esse exemplo de ontem mas se a gente voltar dia após dia assim desde antes dela ir para o paredão falso a gente consegue identificar vários exemplos ela fica ali forçando o Arthur a entrar em diálogos de namorado e ele deixa muitos indícios de que ele não tem o menor interesse sobre isso e aí vem a parte de que nós somos privilegiados porque estamos aqui do lado de fora e era aí que eu queria muito chegar com vocês porque eu tenho visto principalmente no Twitter muita gente chamando a Carla de burra chamando a Carla de perdedora falando que ela não merecia estar dentro do jogo que ela não merecia ter voltado para o jogo que ela está sendo muito idiota de acreditar no Arthur ou então de entrar naquele relacionamento e é exatamente aí que eu quero pegar a empatia de talvez você aí do outro lado e eu também já termos passado por isso em algum momento da vida para a gente poder conseguir enxergar a situação da Carla de uma outra forma um relacionamento ser considerado abusivo ele precisa de algumas coisas muito sérias acontecendo dentro dele só que tem um item que é o que está acontecendo entre a Carla e o Arthur de toda a listinha e eu vou falar aqui para você quais são esses itens tem um que eles realmente vivem então dá para a gente tirar aí um pouquinho dessa lição para conversar sobre o porquê que a gente tem que tomar cuidado também do lugar que a gente coloca a Carla dentro dessa discussão toda sabe porque existe um hábito social de apontar o dedo para a mulher e mesmo numa situação em que ela está ali psicologicamente alterada ou vivendo um relacionamento em que ela não enxerga os sinais de abusos psicológicos ou qualquer coisa assim que ela ainda seja responsabilizada por isso sabe o outro lado não recebe esse dedo apontado de forma alguma porque faz parte do padrão masculino faz parte do estereótipo do homem hétero enfim existem desculpas entre aspas que são dadas para o homem e que infelizmente para a mulher não acontece né mas eu vou falar os itens do relacionamento abusivo para vocês primeiro a pessoa te monitora constantemente o Arthur não dá o menor indício de que ele está sequer interessado na vida de Carla ali dentro do BBB ele fica longe dela o máximo possível e teoricamente é ela que fica muito correndo atrás dele ali tentando sustentar esse romance que está rolando mas eu também não acho que ela se caracteriza como se ela estivesse monitorando ele não segundo item seu parceiro ou parceira tenta te diminuir eu não enxergo que a Carla faça isso com o Arthur mas eu já vi o Arthur fazendo isso com a Carla de algumas formas como não diminuindo especificamente a autoestima dela nem nada disso até porque eu acho que ela responderia a altura se ele invadisse esse espaço dela de autoestima sabe ela é uma mulher adulta e ela é dona da vida dela ela fala bastante sobre isso mas eu acho que em alguns momentos ele desmerece o valor dela no jogo e ela voltou lá do paredão falso falando bastante isso que as pessoas dentro da casa subestimaram muito quem ela era ela nomeia algumas pessoas o tempo todo mas ela não nomeia o Arthur porque curiosamente ela não viu nada do Arthur realmente quando ela estava dentro do quartinho mas de acordo com o próprio Arthur ontem na festa ele chegou a falar sobre isso acho que ele falou pra Camila não lembro que ele chegou a conversar assim sobre a Carla durante a festa né que ela perdeu que foi a festa do Rodolfo então pode ser que ela não tenha de fato tido nenhum tipo de vontade de interpretar negativamente alguma coisa que o Arthur estivesse falando se ele caiu numa conversa que estava sendo falado mal da Carla na interpretação dela ele foi induzido a falar mal dela e não falou genuinamente que ela realmente acredita que ele gosta dela de alguma forma até porque vou fazer um parênteses aqui que a gente não pode também diminuir tudo que a Carla enxerga de dentro do jogo quem insistiu muito pra ficar com a Carla desde o início foi o Arthur ela não tinha interesse ele insistiu as pessoas da casa botaram muita pilha pra eles ficarem juntos só que no momento que ele dava em cima dela e ela não queria nada com ele lá no início no momento que ela ficava longe dele ele era muito muito abusivo nas palavras dele ele dizia não tô aqui pra pra ser tratado desse jeito pra ser deixado de lado pra ser feito de moleque ele tinha expressões ali bem agressivas sobre a rejeição dela então não é uma coisa que tá acontecendo agora nesse relacionamento ele foi construído errado na cabeça dela ela tava vendo um romance de novela de verdade ela construiu essa narrativa tinha um cara apaixonado por ela ela foi difícil no meio de uma festa quase que uma semana depois ele deu uma flechada nela e aí ela ficou com ele então existe uma construção romântica na cabeça da Carla pra esse relacionamento por isso ela se ajoelhou quando retornou do quartinho acho importante lembrar disso porque muita gente falou que era a situação mais tosca que já tinha visto no BBB mas ela reproduziu o início do relacionamento dela então fica aí o lembrete pra galera que tá apontando muito o dedo pra Carla também continuando o terceiro item é a pessoa tenta mudar hábitos que fazem parte de quem você é não imagino que isso esteja acontecendo entre os dois Carla tenta às vezes chamar o Arthur pra fazer uma coisa ou outra mas ele diz que não porque ele quer fazer de outro jeito às vezes ele chama ela ela fala que não quer também porque tá fazendo outra coisa os dois ficam irritados quando os dois negam e enfim é o relacionamento deles é como eles estão levando as coisas lá dentro quarto item seu parceiro se importa apenas consigo mesmo o Arthur realmente se importa apenas com ele mas ele não verbaliza não tem como ele verbalizar isso dentro de um programa porque a gente sabe que ele tá se sentindo perseguido dentro do BBB então se ele fala que ele não se importa com a Carla e que ele tá fazendo só o role dele lá dentro ele fala de vez em quando pro Projota com um tom mais leve mas se ele fala isso com todas as letras a gente sabe que ele vai ser retirado do programa em um pulo ele já deve ser por conta de tudo que tá acontecendo mas é importante a gente perceber que não existe ali um problema em se importar só com eles mesmos tipo ela com ela e ele com ele porque eles estão num programa que se joga solitário né é um programa que você cria aliados um jogo que você cria aliados pra vencer mas a vitória é de um só então é um jogo que se joga sozinho então não tem problema você pensar só em você ali dentro acho que é por isso que dentro do cenário BBB é muito difícil os relacionamentos tipo durarem muito tem alguns que aconteceram isso mas é muito difícil disso acontecer porque cara é uma situação completamente atípica e as pessoas não estão sendo 100% quem elas são porque elas estão jogando o tempo todo né existe uma vantagem no fim do túnel complicado julgar também essa situação bom quinto item seu parceiro não entende os seus sentimentos ou faz joguinhos emocionais isso acontece com eles bastante também tanto a Carla com o Arthur quanto do Arthur com a Carla mas desde que ela retornou do quartinho secreto que o Arthur está bem frio e bem apático ele não tem empolgação nem de fazer joguinhos emocionais mas a Carla está jogando com a informação ela fica dizendo que viu tudo que sabe de tudo fica chamando ele para ser aliado dela porque ela sabe das coisas então nesse momento quem está fazendo joguinhos emocionais é a Carla e não o Arthur 6 justifica comportamento abusivo com o uso de drogas não acho que isso aconteça dentro da casa porque enfim não tem como usar drogas só que ontem por exemplo Carla estava chamando o Arthur para dormir com ela na festa e ele virou e falou assim ai eu vou dormir no chão porque eu sinto dor porque eu sinto calor por conta disso por conta daquilo ai ele falou assim ai agora deixa eu ir lá que eu vou encher a cara que eu quero ficar bêbado isso seria um bom sinal para ela do quanto ele não tem a menor vontade de ficar com ela né ela estava ali toda carinhosa rebolando até dançando assim chamando ele para dormir com ela e ele falando ai me deixa ele ficar bêbado porque é isso que eu gosto de fazer nas festas ai ele ainda falou muito prazer Arthur e ela abraçou e falou continue assim ou seja completamente fora de questão o que aconteceu nesse diálogo não sei se pode ser considerado como o comportamento justificado com o uso abusivo de drogas mas eu enxerguei um problema nesse diálogo porque ele não era compatível ela fofa chamando ele para dormir e ele dizendo vou ficar bêbado porque é isso que eu faço mesmo em dia de festa então foi bem curioso esse diálogo ai e ai tem algumas dicas do que se fazer num relacionamento abusivo principalmente é você descobrir que está num relacionamento abusivo né e a gente sabe todo mundo que já esteve num relacionamento abusivo de algum nível sabe o quanto é complicado você enxergar quando você está apaixonado quando você está vivendo um grande amor ali pelo menos na sua cabeça ele pode não ser real e eu acho que boa parte do problema da Carla dentro desse relacionamento é que ela foi levada a acreditar que ela estava vivendo um grande romance de novela dentro do BBB e a gente sabe que ela não está vivendo esse romance de novela porque a gente está vendo de fora então é muito complicado quando você na vida real vive esse romance abusivo esse relacionamento abusivo e você tem amigos próximos e familiares que tentam te alertar o tempo todo muitas vezes existe resistência e você acha que está todo mundo contra o seu relacionamento você demora a perceber o que você está vivendo Carla tem uma grande questão ela está dentro de um programa que está sendo assistido por milhões de pessoas no momento que ela sair e no momento que o Arthur sair os dois têm os seus papéis muito bem definidos na cabeça do público tem gente que diz que Carla é uma trouxa idiota que está vivendo um relacionamento abusivo por opção e tem gente que diz que o Arthur é um homem extremamente equivocado que está causando um relacionamento abusivo na vida de Carla então as pessoas já decidiram quem são os seus vilões e os seus heróis e as pessoas já decidiram se elas vão atacar ou não as pessoas quando elas saírem do programa meu problema com isso são todas as pessoas que estão aqui do lado de fora vivendo relacionamentos abusivos e que de alguma forma romantizam o que a Carla está passando ou romantizam o que o Arthur está vivendo também porque na minha opinião e aí é só minha essa opinião os dois estão dentro de um relacionamento abusivo ela utilizando de informações que ela não tem para convencê-lo de que ele tem que ficar com ela dentro do jogo e ele utilizando de uma situação em que ele acredita que ela tem vantagem para poder continuar do lado dela sendo que um segundo depois que ele sai de perto dela a gente sabe que ele não queria estar ali naquele relacionamento então os dois estão se utilizando do clichê casal de BBB para poder sustentar a permanência deles até o final do programa isso é vida real? não! isso continua sendo um programa de televisão isso continua sendo um jogo de televisão mas pessoas aqui do lado de fora vivem relacionamentos abusivos e o índice de feminicídio só aumenta por conta dos relacionamentos abusivos então procurem ajuda tomem cuidado não se iludam com séries com filmes com novelas ou com reality show na televisão relacionamento abusivo é uma coisa séria e não um item de jogo para a gente poder julgar como se tudo fosse um grande entretenimento da vida alheia então tomem cuidado busquem ajuda e não encaixem a Carla e o Arthur numa caixinha que eles não pertencem aquilo ali não é um relacionamento de verdade eles não namoram há muitos anos eles estão se pegando há três semanas apenas não é nem um relacionamento aquilo ali então cuidado com os julgamentos e cuidado com as definições porque isso faz mal para muitas mulheres muitos homens muitas pessoas aqui do lado de fora que realmente vivem isso de verdade na vida real beleza? obrigada se você assistiu até aqui não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui nesse vídeo 100% você pode discordar de mim de absolutamente tudo que eu falei eu decidi trazer esses dados psicológicos para a gente poder discutir o que está acontecendo porque eu enxergo que dentro do BBB existe muito reflexo da vida real de uma forma potencializada e as pessoas realmente levam isso muito a sério então a gente tem que tomar cuidado e separar um pouquinho a nossa cabeça entre realidade e ficção beleza? beijo e até a próxima tchau 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 tchau